25 anos. Esse foi o tempo necessário para que um jovem guitarrista deixasse sua marca na história do rock e do heavy metal. Randy Rhoades, o loiro franzino que empunhava sua guitarra como ninguém, nos deixou no dia 19 de março de 1982, em decorrência de um trágico acidente de avião. Sua morte foi um baque para o mundo da música, do rock e do heavy metal, mas foi ainda mais sentida pelo príncipe das trevas, Ozzy Osbourne. Rhoades era conhecido pelo seu jeito único de tocar. Possuiu uma habilidade no instrumento como poucos, e sua personalidade musical ficava evidente enquanto empunhava as seis cordas. Membro fundador do Quiet Riot teve sua genialidade reconhecida mesmo nos dois primeiros trabalhos de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz de 1980 e Dire of Mad Men de 1981. Com esses dois discos, o mundo ficou estarrecido com sua maneira de tocar, assim como se chocou com o dia do trágico acidente de avião que levou à sua morte. A verdade é que apesar de sua morte prematura, Randy Rhoades deixou um legado duradouro no mundo da música. Seu talento e dedicação à guitarra inspiraram inúmeros músicos, e é sobre a sua curta história de vida que vamos falar no vídeo de hoje no Desconecta Plus. Randal William Rhodes nasceu em uma família de músicos em Santa Mônica, na Califórnia, no dia 6 de dezembro de 1956. Desde cedo mostrou interesse pela guitarra, com o apoio de seus pais, ambos músicos, Randy começou a estudar e frequentar a Musonia School of Music, fundada por sua mãe, onde iniciou e aprendeu a tocar violão e piano aos sete anos de idade. Delores Rhodes, mãe de Randy Rhodes, era uma renomada professora de música exigente e rigorosa, e Randy passou muitas horas praticando e aprimorando suas habilidades na escola. Ela o ensinou a teoria musical, harmonia, leituras de partituras e outras técnicas de música clássica, que se tornaram fundamentais em sua carreira como guitarrista. Além da dedicação na escola da mãe, Randy também estudou violão flamenco e música clássica na California State University. Até a sua chegada na banda de Ozzy, Randy passou por diversos grupos locais nos anos 70, entre eles o Quiet Riot, em 1975. Randy Rhodes foi cofundador junto com o vocalista Kevin DuBron e o baixista Kelly Garney, adicionando na sequência o baterista Drew Forth. A banda se apresentava em clubes locais em Los Angeles, abrindo para diversos outros grupos, como Exciter, London e Van Halen. E só conseguiu contrato anos depois com a Columbia, por onde lançaram seus discos com foco no mercado japonês, tentando assim uma carreira internacional. E desta forma, foi lançado o alto intitulado Quiet Riot U2 em 1977 e 1978, respectivamente. As brigas internas entre o baixista Kelly Garney e o vocalista Kevin DuBron desanimaram Randy Rhodes, e o mesmo não via futuro na banda. Foi por volta deste período que soube que Ozzy, então saído do Black Sabbath, estava procurando músicos para compor sua própria banda. Há muitas histórias controversas sobre o encontro de Ozzy Osbourne e Randy Rhodes. Tudo isso se deve ao fato de Ozzy se encontrar em uma fase complicada em sua vida. Estava sempre drogado, seja pelo álcool ou outros aditivos ilícitos que criaram uma confusão mental, e muitas vezes fizeram trocar passagens de sua própria vida. Entre as lendas mais divulgadas e conhecidas está no fato de Ozzy ter recebido Rhodes em seu quarto de hotel, querendo inclusive achincalhá-lo devido a sua petulância em querer tocar para ele naquela situação, e após Ozzy já ter ouvido centenas de guitarristas da cena de Los Angeles e arredores. Mas a verdade é que Randy foi convencido pelo baixista Dan Strum que na época havia abandonado a banda local Bad X e que fazia parte da mesma cena local que Quiet Riot. Rhodes mostrava um certo desinteresse em fazer essa audição, mas com a agenda marcada para o estúdio junto com Strum, ele foi. Chegando lá... Ozzy estava completamente chapado e adormeceu na sala de controle do estúdio. Após retornar ao Misonia, a escola de música de sua mãe, ele relatou ao seu amigo Ruddy Sarzo, que mais tarde também se juntou à banda de Ozzy, que ele sequer conheceu o Mr. Madman naquela ocasião. Isso porque o Príncipe das Trevas não saiu da sala de controle do estúdio. Desta maneira, quem deu a notícia de que ele havia sido contratado foi o baixista Strum, que havia entrado dentro da sala de controle do estúdio para falar com Ozzy. A questão da data certa de contratação de Rhodes está no fato de que Ozzy realmente recebeu o guitarrista em seu apartamento do hotel, porém foi no dia seguinte ao estúdio, e como ele vivia em estado de loucura permanente, confundiu as datas. Logo em seguida, Ozzy retornou à Inglaterra e começou a ensaiar com outro guitarrista juntamente com o baixista Bobby Densley. Porém, ele estava muito insatisfeito com o guitarrista com quem estava trabalhando inicialmente. Osborne mencionou a Densley que recentemente conheceu um jovem e talentoso guitarrista em Los Angeles, chamado Randy Rhodes. O agente do novo grupo de Ozzy queria que todos os artistas fossem britânicos, e estava relutante em colocar Rhodes na banda. Porém, acabou cedendo, e desta forma o americano voou para a Inglaterra. Nessa trip, Randy Rhodes foi rejeitado na alfândega inglesa no aeroporto de Heathrow, por não ter a permissão de trabalho necessário. Um representante do selo Jet Records, selo que havia assinado o contrato com Ozzy, foi enviado para esclarecer o assunto, mas ele nunca chegou lá, e Rhodes passou a noite em uma cela antes de ser algemado e colocado em um avião de volta aos Estados Unidos no dia seguinte. Na sequência ao acontecido, Ozzy ligou para Randy para se desculpar e ajeitar a documentação para que Randy Rhodes voltasse à Inglaterra. E assim, começaram a preparar as músicas para o que viria a ser os dois primeiros e grandes álbuns de Ozzy Osbourne, que mudaria o heavy metal para sempre. Randy Rhodes foi tão importante para Ozzy, que é impossível não dizer que suas guitarras não moldaram musicalmente toda a carreira do Mr. Madman. Logo no primeiro álbum, já surgiu clássicos como Crazy Train, Mr. Crowley, Mr. Crowley, e as poderosas I Don't Know, e Suicide Solution. Mas as gravações do disco foram um desafio para Rhodes, mesmo Ozzy declarando anos mais tarde no release de reedição de Blizzard of Oz que as gravações foram uma diversão, e que ele e a banda não tinham nada a perder. Mas a verdade é que já havia um contrato com a Jet Records. As gravações começaram em janeiro de 1980 no Ride Farm Studio, no Reino Unido, e durou cerca de seis semanas. Mesmo com a pressão, Randy Rhodes arrepiou nas gravações, impressionando todos com sua técnica. E sua abordagem única para a música foi fundamental para o som do álbum, e contribuiu para a criação de um clássico do heavy metal. A conexão musical entre o guitarrista, o vocalista e os músicos Bobbin Daisley e Lee Kerslake ajudou para que no final tudo saísse perfeito. Trabalhando juntos em arranjos, melodias e letras, e improvisando muito até encontrar o caminho e o formato que ouvimos hoje no álbum. Sem sombra de dúvidas, podemos dizer que Blizzard of Oz é um clássico do heavy metal. Musicalmente falando, Ozzy apresentou algumas ideias trabalhadas com o guitarrista anterior. Então Randy Rhodes sugeriu iniciar do zero as composições para o álbum. Na parte lírica, Ozzy teve a contribuição definitiva de Densley. Blizzard of Oz alcançou ótimas posições nas paradas de sucesso. O single Crazy Train alcançou a sétima posição na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o álbum chegou à vigésima primeira posição da Billboard. Na estrada, a tour de divulgação de Blizzard of Oz foi um grande sucesso, passando por países como Estados Unidos, todo o Reino Unido, Japão e Austrália. E ao vivo, Randy Rhodes parecia em casa, demonstrando como pouco sua habilidade com o instrumento, sendo elogiado por sua performance, seus solos virtuosos e ao mesmo tempo com muito feeling, se tornando uma marca do seu jeito de tocar. Como de praxe, naquela época, após o fim de uma tour, as bandas já engatavam novamente o estúdio. E com Ozzy não foi diferente. Dire of Mad Men, o segundo e derradeiro disco de Randy Rhodes com o Príncipe da Escuridão, foi ainda mais colaborativo. O loiro franzino foi ainda mais ativo nas criações das músicas do álbum, apresentando canções como Fly High Again, Over the Mountain, e a própria Faixa Tito. Mesmo com as tensões nos bastidores entre Ozzy e o baixista Densley, que aqui contribuiu ainda mais com as letras, e o baterista Kerslake, que trouxe mais complexidade e originalidade às partes de bateria, Dire of Mad Men foi outro álbum certeiro, e é considerado por muitos um dos melhores álbuns da carreira de Ozzy e Osbourne. Infelizmente, a situação entre os três, Ozzy, Densley e Kerslake, ficou insustentável. E assim, tanto o baixista quanto o baterista foram desligados da banda após as gravações. Foi neste clima tenso que a tour de Dire of Mad Men iniciou com dois novos membros na banda, o baterista Tommy Eldridge e o baixista Ruddy Sarzo. E por infelicidade do destino, foram realizados apenas quatro shows nesta tour. O dia 19 de março de 1982 vai ficar marcado para a história do rock como um dos episódios mais tristes para o fã do estilo. Ozzy e Osbourne e sua banda viajavam de ônibus a caminho de Orlando, quando fizeram uma parada em Lisburg, durante a noite, para consertar o aparelho de ar-condicionado do veículo. Ao amanhecer, o motorista do ônibus, Andrew Icock, que tinha uma licença de piloto de aeronaves vencida, resolveu pegar sem autorização uma das aeronaves que estavam na propriedade na qual eles estavam. Um pequeno avião disponível no local, do modelo B-Craft Bonanza F-35, voou duas vezes com Icock como piloto sem permissão. No primeiro voo, Icock levou o tecladista Don Arey e o empresário de turnê Jack Duncan como passageiros. Icock foi imprudente desde o primeiro voo. Querendo acordar, os membros da banda que estavam dormindo dentro do tour bus, deu um rasante. Já no segundo voo, com Randy Rhodes e a maquiadora Rachel Youngblood a bordo, a história foi outra. Porém, na terceira tentativa, o rasante do avião foi fatal. Por volta das 10 horas da manhã do dia 19 de março de 1982, após 5 minutos no ar, uma das asas do avião se colidiu com o teto do ônibus, fazendo-o girar fora de controle. Logo em seguida, bateu no topo de uma árvore e caiu na garagem da mansão próxima, explodindo em chamas. E assim chegava ao fim a história de um dos grandes guitarristas do heavy metal de apenas 25 anos. Randy já era uma realidade, mas qual seria o seu futuro com uma vida promissora pela frente? Nunca saberemos. Mas a verdade é que perdemos um ícone. Muito, mas muito jovem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de assistir o vídeo anterior contando a história de Dave Mustaine no Metallica. Clica aí no card e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.